É muito normal você ter um PC mal otimizado, dependendo da situação, eu acho que é algo muito normal, porque é o seguinte, às vezes a gente baixa as coisas, depende muito do que você faz, mas a gente baixa as coisas, vai baixando, 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 instala um programa que não sei o que lá, e deixa o PC pesado, mal otimizado, e hoje eu estou aqui para melhorar todos esses defeitos que vocês possam estar enfrentando dentro do PC e notebook de vocês. Tudo que há um Windows ou que seja um Linux, que seja, eu vou tentar te passar algumas informações para você melhorar o desempenho do seu PC. Eu não vou te enrolar aqui não, mas antes de começar esse vídeo, rapaziada, só confere se você está inscrito ou se você deixou o like, porque o YouTube está retirando a inscrição da galera aqui do canal, e a inscrição, mano, é o que mais dá motivação para trazer os vídeos aqui do canal, a gente traz para ajudar os senhores, e tipo assim, a gente, a única coisa que a gente pede é que você se inscreva nesse canal para ajudar o canal, tá bom? Bom, estou aqui no meu desktop, como eu já falei no título para vocês, eu não vou utilizar sequer nenhum programa, exceto um, que não é considerado, na minha concepção, um programa. E eu não vou deixar nada para vocês baixarem, etc, porque hoje a internet é um pouco tóxica, né? Ele sempre fica deixando aplicativos aí, e alguns aplicativos até tem vírus, então não vou deixar aplicativo, vou deixar o nome, se vocês quiserem baixar, eu vou deixar de consciência própria, tá bom? Não é algo perigoso, é algo normal, tá, rapaziada? Eu já vou até mostrar ele aqui para vocês, que é o seguinte, ele se chama Memory Reduction. Eu vou abrir aqui na tela, vou deixar no meio da tela para vocês verem e ter um entendimento bem clássico aqui. Isso aqui basicamente é o seguinte, às vezes o seu PC que está rodando as coisas aí, pode sim deixar algum aplicativo que não está legal aberto, tipo, ou jogar a memória RAM para aquele aplicativo que não precisa ser jogado. Então o que a gente faz? Esse aplicativo tem um trabalho de a cada alguns minutos estar fazendo essa limpeza. Você vai aqui em Filing Settings, e aqui você consegue configurar melhor em quanto tempo que você quer, basicamente, que ele faça essa limpeza. Ou se não, você pode vir aqui em Manual também e dar Clear Memória, tá bom? Vou dar um Clear, estava 21, estava 27, né, na realidade, agora foi para 21, 22, que é o uso que ele está tendo. Mas, com certeza, abaixou bem do que estava, tá bom? O nome dele é Memory Reduction. Você pesquisando no Google aí, você vai baixar ele tranquilamente, vai aparecer, você vai baixar e instalar da forma tudo correto e bem fácil. Bom, um dos primeiros passos para você otimizar seu PC é você saber que você tem cacher, você tem logs, o que é isso? Tanto no Google Chrome ou coisa do tipo, o Google Chrome, rapaziada, é uma das coisas mais pesadas no PC, se vocês não sabem. O Google Chrome é o navegador. Então, tipo assim, às vezes, vale a pena você desinstalar e instalar de novo, porque ele é um navegador que acumula cookies, acumula históricos e muitas coisas. Você pode também, de certa forma, ir no próprio navegador, tá bom? Você vai no navegador, você vai aqui em Configurações, certo? E depois, você pode fazer o seguinte. Bom, galera, você vai aqui em Privacidade e Segurança, certo? Depois disso, você vai aqui em Remover Dados de Navegação. Isso que você pode limpar o histórico, os cookies e cache e muito mais. Os cookies, esses negócios, são aquelas propagandas que aparecem no site, são arquivos de sites que você entra aí, entendeu? Então, talvez não pode ser legal. Os históricos, você sabe, é os históricos de pesquisa mesmo. E os cachers também, é logs, é senhas que você, às vezes, entra no site, etc. Então, tipo assim, recomendação. De uma vez a cada, tipo, uns dois, três meses, vale a pena você fazer essa limpeza aqui, certo? Outra opção que eu acho interessante, você vai vir em Sistema e depois você vai estar vendo aqui, ó. Executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado. Você vai desativar. Muitos PCs costumam estar ativada essa opção aqui. E também aqui, ó, usar aceleração gráfica quando disponível. Você vai marcar essa opção, porque se você é uma pessoa que usa o Google Chrome ou o que seja, e às vezes precisa até trabalhar mesmo na... Às vezes você precisa trabalhar no Google ou coisa do tipo, fazer pesquisas, estudar o que seja, vai valer muito a pena, tá bom? Bom, galera, a partir de você ter feito essas configurações, já tá legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar dentro do PC essas configurações. Como que você vai fazer isso, Dani? Você vai basicamente apertar a tecla do Windows. Sabe a tecla do Windows? A editora vai colocar na tela aí pra vocês. Mais o R junto, tá bom? Que vai aparecer o seguinte, o Executar. Vai ser essa partezinha aqui, tá bom? Essa partezinha aqui, ó, só isso. Você vai digitar %temp e dá um outro %. O que que é isso aqui? São arquivos temporários. Dá o OK, tá bom? Dá o OK pra abrir a pasta. E aqui vocês podem ver que são arquivos temporários, coisas bobas que a gente abre, que a gente baixa, que a gente vai, parará, parará, parará. Você pode dar um Ctrl A em Shift mais DEL e apagar tudo, tá bom? Os que não der pra apagar, você tenta ignorar ou tentar novamente. Acho que ignorar já é o suficiente porque esses aplicativos não vão ser excluídos porque tá sendo utilizado, tá bom? Mas não são aplicativos que vão pesar o PC após isso, certo? Então a gente vai fazer mais novamente o mesmo passo, Windows mais R, tá bom? Ele abre bem aqui no cantinho e você vai fazer o seguinte, agora você vai apagar essas porcentagens aqui, tá vendo? Você vai apagar essas porcentagens, dá um OK, aí vai abrir mais uma pasta com diversos e diversos arquivos que são inúteis e vão atrapalhar vocês aí, tá bom? Então você vai dar um Ctrl A de novo, um Shift mais DEL e apagar tudo, continuar. Pode ter que fazer isso com toda certeza. Os que não deu pra baixar e apagar, você dá um ignorar, tá bom? São aplicativos novamente que estão sendo usados. Pronto, você já fez isso e já fez um grande passo no seu PC. Agora o segundo passo, terceiro no caso, ou quarto, você vai vir aqui em energia ou editar o plano de energia. Isso aqui funciona muito em PC, notebook que seja, tá? Tá? Alterar configurações de energia. Você vai vir aqui, galera, aqui tá equilibrado, modo equilibrado ativado. Olha só, tá errado aqui, tá? As configurações do plano tá no equilibrado. O interessante é que você deixa em alto desempenho. Por quê? Porque ele vai tá em alto desempenho, certo? E também, quando você coloca em alto desempenho, tudo fica em alto desempenho. Energia do processador, entendeu? Desempenho do desempenho. Aqui, ó. Vim aqui, ó. Gerenciamento de energia do processador. Você clica em mais, estado de desempenho mínimo. Isso aqui vai tá tudo, ó. No mínimo é 5%. Mas você pode colocar também 100%, se você quiser o desempenho máximo, tá? No mínimo eu quero o máximo. E no máximo, no máximo, entendeu? Pronto. Você colocou isso aqui, mano. Com certeza já vai tá como? Em alto desempenho. Certo, rapaziada? Aqui, ó. Bom, galera. Tem uma opção que você vai também aqui, ó. Antes de configurar. Porque se você for só daquele jeito, você vai deixar, às vezes, também, no modo equilibrado. Você pode clicar aqui, ó. Alto desempenho. Tá bom? Isso aqui já vai dar prioridade ao seu PC e vai ficar em alto desempenho. Certo? Bom, a gente vai, novamente, apertar a tecla Windows mais R, tá bom? E vai digitar, assim, ó. MS Config. Tá bom? Vou deixar até um tempinho pra vocês aí na tela. MS Config. Você dá um OK. E aqui, galera, que são configurações do sistema. Essas configurações é muito importante a gente saber porque elas são importantes, tá? Porque é a inicialização do seu PC. Então, assiste esse vídeo da forma correta, tá? Não pula, não faz nada, porque aqui é uma parte importante que pode, sim, dar algum BO se você fazer algo errado, tá bom? Vamos lá. Inicialização do sistema. Aqui é a inicialização do PC. Não tem nenhum problema aqui. Você vai vir aqui em Inicialização de Programas, tá bom? Para gerenciar esses itens de inicialização, use a seção Inicialização. Ó, galera. O que que acontece? Essa aba aqui é importante porque a gente abriu uma parte que é muito importante. Bom, muitas vezes, quando você inicia seu PC, às vezes tem coisas que não tem necessidade sequer de você deixar habilitado. Vou te dar um exemplo bem claro. Por exemplo, isso aqui, ó. Do Microsoft Edge. Eu deixei ele desabilitado já, porque eu já fiz uma pré-configuração. Mas tem muitas coisas no seu PC que, às vezes, pode estar dando problema. Exemplo disso são Inicializadores de Games. Esse aqui da Epic Games, ele só está ativado porque eu instalei recentemente. Eu vou desabilitar ele aqui, porque quando o seu Windows for carregado, ele não vai iniciar automaticamente, tá bom? E como eu estou falando para vocês, ó, tem diversas coisas aí. Você vai ver o que que vai ser melhor para você estar fazendo, deixar habilitado, não deixar habilitado. Só toma cuidado para você não desativar coisas essenciais, tá bom? O que que são essenciais? Por exemplo, Real Tech HD Audio. O áudio você não vai desativar, mano, entendeu? Você vai dar uma observada bem por cima, assim, e vai ver o que realmente não vale a pena você estar desabilitando, tá bom? Após isso, você já selecionou? Fecha. Agora a gente vai ao seguinte, galera. Em serviços. Tem serviços aqui, tá vendo? A maioria de alguns serviços aqui não está sendo usado, alguns estão sendo usados. Mas aí a gente clica aqui, ó. Ocultar todos os serviços da Microsoft. Então, o que vier aqui é todos os coisas, tá ligado? Que, tipo, não tem necessidade, às vezes, de ser inicializado. Vou te dar exemplo disso aqui, ó. Epic Games Online Serviços. Que são arquivos do Epic Games, tá bom? São coisas que não precisam ser iniciadas. Se você quiser tirar alguma coisa aqui, você pode deixar desativado. Tem muitas... Mas, como vocês podem ver, tem muitas coisas que estão paradas. Tipo, o que está em execução mesmo... Porque eu já fiz a configuração, né, rapaziada? Eu já fiz uma configuração legal aqui. Mas muitas das coisas aqui, pode desativar, tá bom? Tipo, vamos dar um exemplo aqui. O Epic Games. O Epic Games você pode desativar, porque é o seguinte. Ele vai iniciar com o seu PC, entendeu? Então, quando ele inicia com o seu PC, ele tem o uso de RAM, tem o uso de plaga de vídeo, tem tudo, tá? Mesmo que está não visível, ele está sendo utilizado, entendeu? Então, olha o que for o mais tranquilinho de você desativar. Não desativa, sai desativando tudo, não. Tipo, serviço de Google Update. Esse negócio aqui, entendeu? Mano, não faz sentido. Vou até aplicar aqui, ó. Tá vendo? Porque não faz sentido o Google ficar atualizando toda hora. É chato o Google ficar atualizando toda hora também, tá bom? Porque às vezes o Google está te agradando. Exemplo, eu, o caso do YouTube. O YouTube está me agradando muito numa layout. Ele atualizou, ficou ruim, entendeu? Então, rapaziada, ó. De certa forma, é isso, tá? Tem uma aqui, ó. Inicialização de sistemas. Você pode vir aqui em opções avançadas. Número de processadores. Você vai fazer o seguinte. Você vai marcar todos os núcleos do seu processador. Memória é máxima. Você clica aqui, ó, tum, dá um ok e dá um aplicar. Tá bom, rapaziada? Então, ó. E ele vai me pedir pra reiniciar, tá bom? E eu vou clicar aqui, ó. Não mostrar essa minha... Não. Sair sem reiniciar, tá bom? Porque não vai dar pra me reiniciar agora porque eu tô gravando o vídeo, certo? Mas, assim que eu acabar, eu já vou terminar e reiniciar. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham te ajudado de alguma forma. Com certeza, vocês aplicando essas configurações, o seu PC vai ficar bem, bem mais leve, tá? Então, se eu te ajudei de alguma forma que seja, deixa o like aqui e se inscreve nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui!